A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Na manhã desta segunda-feira, 17 de julho, a Brigada Militar e os Bombeiros Voluntários de Itapes isolaram a rua Hermínio José Soares entre a Avenida Cis Brasil e a rua João Pessoa por conta de um vazamento em uma caminhonete movida a gás natural veicular. O veículo transitava pela rua quando o motorista identificou o vazamento e parou acionando o serviço de emergência da cidade. A rua permanece isolada até o total esvaziamento do tanque de gás do veículo. Não houveram feridos. Hoje deu um incidente. Hoje uma caminhoneta vinha vindo e aí percebeu que está vazando gás e realmente é muito forte o vazamento. Aí a Brigada isolou o local. Estamos esperando esvaziar todo o bujão de gás para liberar a via.